O Seu Moacir tem 80 hectares de terra na localidade Rio do Peixe em Cochilha. Desse total, 50 hectares são dedicados à cultura do trigo nesta época do ano. Por aqui, a produção está no estado vegetativo, assim como 70% das lavouras do estado. Por isso, a geada do mês de agosto não prejudicou tanto a plantação. O trigo agora está em desenvolvimento ainda, não está em perfilhamento. Mas é pouca perca, porque são baixadas. No momento, agora não. Perca é pouca. Nos locais mais baixos da propriedade, onde o frio se acumula com mais facilidade, o trigo está mais amarelado. O engenheiro agrônomo e extensionista rural da Imater de Cochilha, Rafael Machado, conta que este cenário se repete nos 42 municípios da região de Passo Fundo. Nas regiões mais de baixada e onde o produtor plantou mais no cedo, que a cultura está no estado de alongamento ou então no emborrachamento, existe perda. Isso sabemos que existe. Porém, ainda estamos apurando essa perda e no momento não temos um número para precisar. A região tem 72 mil hectares de trigo, mas ainda não se sabe qual vai ser a perda da produção devido à geada. Mesmo assim, o clima é de otimismo. Do ano passado para cá, a área plantada dessa cultura cresceu 32%. O motivo é tentar compensar possíveis prejuízos. Esses frios mais intensos, vamos torcer que sejam menos incidentes ao longo da cultura. E com isso, nessa maior parte da cultura que ainda está em estágio de desenvolvimento vegetativo, ou então em estágio de afilhamento, temos boas condições de obter uma boa lucratividade. E com isso, então, o produtor recuperar um pouquinho das perdas que ocorreram lá no verão, em decorrência da estiagem da cultura da soja. Agora, o seu moacir só precisa torcer para que o clima não seja de muita chuva. É que isso pode atrapalhar a planta quando ela entra em estado de elongação e emborrachamento, o que deve acontecer nos próximos dias. A divisão de colheita depende muito do tempo, né? 70 sacos por hectare, se continuar assim, né? 50 sacos por hectare. Obrigado.